graças a deus amados vamos refletir hoje sobre um anseio de praticamente todo ser humano ser próspero ou prosperar ser bem sucedido e isso implica em bênçãos mas também em riscos porque é preciso uma preparação emocional e espiritual para ser próspero nós vamos observar aqui nas escrituras exatamente isso eu quero usar como versículo chave o texto do apóstolo joão que foi lido pelo diácono marco paulo fernandes terceira carta de joão capítulo só tem um capítulo capítulo 1 versículo 2 amado peço a deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde assim como vai bem a sua alma uma outra versão diz amado acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma você já parou para pensar o que é a prosperidade da alma como uma alma é próspera pensa comigo sobre isso nós precisamos entender o que significa a prosperidade da alma o texto reflete no meu entender não apenas o sentimento do apóstolo joão por gaio seu amigo pessoal gaio era um presbítero e joão então faz esses votos a ele mas no nosso entendimento na nossa exegésimo no estudo aprofundado versículo do texto nós vamos observar que esse também é o sentimento é o anseio de deus para todos aqueles que nele creem que sejam prósperos que tem uma boa saúde que tem uma saúde integral Jesus no sermão da montanha evangelho de mateus 7 versículo 11 a gente está estudando as terças-feiras o evangelho de mateus concluímos o capítulo 6 na terça passada nessa terça agora a gente vai entrar exatamente no capítulo 7 ora se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem você acha que se você pedir a deus senhor concede-me saúde a minha esposa a minha família aos meus filhos dá-nos êxito vitória é evidente que o senhor ele quer atender é Jesus que está falando sobre o pai dele que é o nosso pai Jesus disse se vocês são maus sabem dar boas coisas quanto mais quanto mais o vosso pai celeste não dará coisas boas aqueles que lhe pedirem então assim como nossos pais ou pelo menos a esmagadora maioria dos pais homens bons homens corretos homens cidadãos de bem como todo pai de família que luta na trincheira da vida para garantir o sustento melhor para os filhos assim é sobretudo muito além o nosso pai celestial é indiscutível o fato de que deus quer o melhor para os seus filhos e o apóstolo está dizendo aos cristãos em Roma que o pai celeste deu o que tinha de melhor nós estamos aqui porque o pai celeste nos presenteou com Jesus eu creio que deus deseja a nossa prosperidade a concordância strong define a palavra grega prosperidade como eu do que significa ter uma viagem rápida e bem sucedida conduzir pelo caminho fácil e direto garantir um bom resultado fazer prosperar prosperar ser bem sucedido a palavra prosperidade nasce do latim prosperarite que significa ditoso, feliz, venturoso bem sucedido, afortunado já no hebraico nós encontramos a palavra hebraica tisalear que significa ausência de necessidade ter sucesso bons resultados abundância e já para a nossa região aqui na América Latina o termo latino é formado pela junção dos elementos pró pró você já sabe é pró a favor e espécie que significa esperança então esse é o anseio de deus provida pela nossa prosperidade tenhamos esperança o que caracteriza a prosperidade é a condição constante de desenvolvimento e progresso em determinada situação então uma pessoa ela a grande maioria não nasceu nós não nascemos em berços de ouro nós nascemos em famílias simples lutadoras somos filhos de pais honestos que lutaram que nos ensinaram os valores e aprendemos a trabalhar a nos esforçar a nos desenvolver e assim a gente foi lutando conquistando o pão de cada dia agora a palavra diz João declara a Gaio quero que seja próspero como é próspera a tua alma quero que você prospere tanto quanto a sua alma é próspera podemos dizer que se a alma de Gaio fosse pouco próspera João estaria desejando que ele fosse tão pouco próspero com pouco próspera a sua alma mas sendo muito próspero então o apóstolo estava dizendo que gostaria que Gaio fosse muito próspero entender a prosperidade da alma é um passo importante que se você prosperar nas circunstâncias uma vez que provamos por dentro por determinada dimensão que provamos por fora e aqui está a chave para nós entendermos é algo de dentro para fora a alma ela está interna ela está dentro de nós então a alma fala de algo interior uma prosperidade que começa no interior nós precisamos começar como começa a santificação é por dentro a santificação não começa por fora é por dentro a prosperidade também se desenvolve por dentro no interior nós vamos vivenciando a saúde da alma e esse mês o janeiro branco é um tema que os especialistas na psiquiatria psicanálise psicologia tem trabalhado como de prevenção a saúde mental então a alma é essencial se a nossa alma não estiver saudável dificilmente teremos êxito em outras questões da nossa vida então é preciso haver a prosperidade da alma agora tanto a escritura sagrada quanto a história nós encontramos exemplos de pessoas que prosperaram prosperaram por fora sem prosperarem por dentro olha só gente como isso aqui é essencial muita gente prosperou por fora mas não prosperou por dentro e quando você não prospera por dentro o coração enganoso o coração enganoso vai se fascinar com o mundo vai se fascinar com a facilidade do mundo e o coração vai se vender fácil quando se fala em prosperidade da alma está intrinsecamente ligado com o coração que também se purificou olha o que está escrito no livro de segundo crônicas 26 5 olha o risco de uma pessoa que prospera só por fora e não por dentro segundo livro de crônicas 26 versículo 5 diz propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias que era sábio em visões de Deus enquanto Uzias escuta só enquanto Uzias buscou o Senhor Deus o fez o que? prosperar e Uzias estava indo muito bem acontece com muita gente talvez você conhece alguém que enquanto ele estava buscando o Senhor ele foi prosperando foi prosperando foi prosperando mas olha o que acontece versículo 15 em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras a fama de Uzias se espalhou até muito longe porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso versículo 16 olha só mas vírgula olha aí mas estava indo tudo bem enquanto ele estava buscando o Senhor mas depois que Uzias se tornou poderoso olha o coração olha o coração olha o perigo do coração o coração dele se exaltou gente olha o perigo o coração dele se exaltou para sua própria ruína e ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso porque que a prosperidade circunstancial não foi acompanhada da prosperidade da alma aquilo que deveria ser bom se tornou algo ruim a história de Uzias se repete na vida de muitas outras pessoas do mundo afora nossas igrejas estão repletas de história de gente que buscou a Deus estava no deserto na prova estava na luta buscou a Deus Deus o abençoou Deus o fez prosperar e na mesma proporção que a pessoa prosperou em determinadas áreas da sua vida o resultado foi sempre o mesmo não souberam lidar com a nova condição de próspero então a fama o prestígio a vaidade a promoção as conquistas o dinheiro o levaram a ruína muitos terminam longe de Deus e sem essas coisas exatamente do jeito que Paulo a divertiu olha que Paulo a diverte primeira carta de Timóteo capítulo 6 versículos 9 e 10 primeira carta de Timóteo 6, 9 e 10 mas os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição por amor ao dinheiro a raiz de todos os males alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitas dores olha aí gente olha como o coração é enganoso a ganância é impressionante uma pessoa começa a prosperar um pouquinho e ela quer ela quer mais e mais e mais e mais e mais então ela começa a fazer tudo por dinheiro alguns até matam por dinheiro muitos já se enriqueceram a custa de perderem outros valores interiores o dinheiro que chega fácil ele vai fácil então muita gente no afã de prosperar fez negócios ilícitos inclusive sua própria fé este não é o desejo de Deus para nós por isso nós devemos prosperar com a nossa alma em primeiro lugar a alma próspera fala de uma espiritualidade saudável uma alma próspera fala de uma vida conectada com Deus uma alma próspera fala de uma vida de comunhão com Deus de integridade com Deus uma alma próspera fala dos valores internos dos valores espirituais e morais uma alma próspera fala de uma pessoa uma pessoa que está em constante vigilância e crescimento espiritual a alma e o coração estão vacinados é próspera olha que escreveu portanto um rei a oração de Agur um amigo de Salomão provérbios capítulo 13 versículo 7 a 9 provérbios capítulo 30 perdão capítulo 30 versículo 7 a 9 provérbios capítulo 30 versículo 7 a 9 a oração de Agur um amigo pessoal do rei Salomão duas coisas te peço ó Deus não recuse o meu pedido antes que eu morra afasta de mim a falsidade e a mentira e não me deis nem pobreza nem a riqueza dai-me o pão que me for necessário para não acontecer que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor olha que oração importante de a gente fazer hoje ó Senhor eu te peço afasta de mim a falsidade a mentira não me deis nem pobreza nem riqueza mas me dar Senhor as condições de prosperar e cuidar dignamente da minha família vacina o meu coração contra a vaidade vacina o meu coração contra o orgulho e a soberba me ensina de ti ser dependente me ensina a ter os pés no chão a cabeça no lugar me ensina a força do desapego quando você tem a força do desapego você prospera mas o seu coração não está no dinheiro na fama nos bens nada disso o coração está em Cristo e você sabe que o dinheiro nunca vai ser o teu Senhor o dinheiro é teu servo e está a serviço da sua família e está a serviço do reino o dinheiro o mamão nunca vai se assenhorar na sua vida Jesus disse que ninguém pode servir dois senhores Deus e a mamão que é o Deus do dinheiro da avareza então ele examina a sua própria alma e reconhece dois perigos o da pobreza por furtar e quebrar princípios divinos e também da prosperidade e se esquecer de Deus eu tenho visto muitas pessoas prosperar e esquecer de Deus é uma coisa que entristece a gente e quando isso acontece a prosperidade que era para ser uma benção vira uma maldição a condição da alma pode se tornar um fator limitante para a prosperidade exterior assim como o pai deseja apresentar um filho com algo que não o prejudique também o senhor ele quer acrescentar algo mas algo que não te afaste da comunhão com ele então antes de te prosperar Deus está investigando o teu coração ele está esquadreando o teu coração quando o seu coração estiver totalmente igual ao de Jesus um coração doutrinado moldado ensinável um coração dirigido pelos princípios no sermão da montanha Jesus fala algo poderoso que eu sempre falo aqui Jesus diz assim aonde estiver o seu tesouro ali estará o seu coração se o seu tesouro é Jesus que esse é o nosso maior tesouro a nossa riqueza pronto querido no próprio sermão da montanha ele deu o segredo das primícias da prioridade buscar em primeiro lugar o reino de Deus a sua justiça e não te preocupe todas as demais coisas vão ser acrescentadas deixe ele ser o primeiro deixe ele ser o dono do seu coração esses dias em um dos nossos eventos de rua uma pessoa uma pessoa em situação de rua se aproximou de mim e disse pastor ore por mim eu já fui um presbítero da casa de Deus e disse mas meu irmão o que que você está fazendo nessa condição você já foi um presbítero líder de uma congregação o que que foi que aconteceu com você onde está a sua família e ele começou a chorar o que leva uma pessoa que já teve uma liderança numa igreja local e parar numa rua ficar sem nada então é preciso moldar o coração Jeremias já tinha escrito o coração do homem é enganoso está inclinado é por isso que uma das coisas que Deus pede nas escrituras é filho meu dai-me o teu coração quando você entrega o seu coração para Deus Deus disse aqui eu vou cuidar bem do teu coração olha o teu coração na mão de Deus Deus não vai judiar do teu coração não vai massacrar o teu coração ele vai curar proteger ele vai guardar o teu coração porque o teu coração é muito precioso para ele e você é muito amado e ele te ama sempre indesistivelmente então nós devemos manter o nosso íntimo alinhado olha o que o salmista escreve no salmo 62 verso 10 salmo 62 10 irmãos nós somos biblicistas as mensagens que nós trazemos aqui são mensagens bíblicas com toda fundamentação bíblica salmo 62 10 diz não confie na opressão nem ponham falsas esperanças na rapina se as riquezas de vocês aumentam não ponham nelas o coração se a tua riqueza aumentar não ponha nela o teu coração tem que ter a força do desapego gente é maravilhoso quando você vê uma pessoa próspera bem sucedida vitoriosa e essa pessoa tem a força do desapego ela vive como se ela não tivesse essa prosperidade é uma pessoa simples focada e a gente vai vivendo isso e eu estive esses dias na igreja onde o nosso irmão Wilson Mateus que é hoje sem dúvida algum empresário mais bem sucedido do Maranhão e o Wilson Mateus a gente observa nele essa força do desapego e a igreja que ele se congrega hoje o pastor não pediu mas Deus colocou no coração do Wilson Mateus ele foi lá comprou o terreno e construiu o templo com aquilo que Deus deu pra ele ele esteve agora num prêmio da revista Forbes que é a revista onde estão os milionários do mundo a fala do Mateus foi o seguinte primeiro toda honra toda glória ao Senhor Jesus eu sou cristão ele falou lá foi a primeira coisa que ele falou diante de todos todos os empresários do mundo que estavam lá sendo premiado pela Forbes primeira coisa que ele fez toda honra toda glória seja dada ao Senhor aí sabe qual foi o versículo que ele citou sermão da montanha Mateus 6 33 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça as demais coisas serão acrescentadas e ele me falou eu estava com o pessoal da rádio Transmundial e a rádio Transmundial ano passado no ano retrasado o evento da Transmundial foi aqui na Comunidade de Vida e esse ano foi na igreja lá do Mateus e o Mateus me disse lá no final do culto que ele é um dos meus patrocinadores inclusive lá na Estação Vida da Rádio 92 ele falou pastor Mário eu devo tanto a Deus tudo que eu sou tudo que eu tenho foi ele eu não teria chegado e ele vive essa força do desapego ele e hoje o Senhor que também é servo de Deus que está lá na igreja dele sempre com aquela simpatia então a força de um propósito um homem desse poderia estar aí na pegando na vaidade mas não optou pela simplicidade pela força do desapego e sabe sempre que possível faz as obras sociais contribui entende que tudo que ele é e tem veio de Deus então se as vossas riquezas prosperam não ponhais nela o coração então o nosso coração não estará nas riquezas o nosso coração estará sempre em Cristo e em Cristo nós iremos servi-lo com amor com desapego amém então é maravilhoso irmãos olha uma coisa muito importante nós os homens um princípio para todos os homens aqui na medida que nós prosperarmos honremos ao Senhor e honremos em segundo lugar a nossa esposa e os nossos filhos eu tenho visto muitas pessoas me disseram não vou deixar a minha fortuna para os meus filhos não vou deixar para ninguém como é que a gente pode fazer isso gente se a maior riqueza que nós temos é a nossa família e se a nossa família nós não teríamos vencido não teríamos nós chegamos até aqui porque a nossa família orou por nós nos apoiou sempre esteve do nosso lado então lá em casa eu partilho tudo vou pregar numa igreja no congresso se a igreja me abençoou como oferta então eu divido com eles a gente partilha a gente divide a gente tem essa oportunidade porque daqui a um tempo eu não vou estar mais aqui então são os meus filhos que vão continuar nós devemos manter o nosso íntimo alinhado com os princípios e os valores do reino de Deus de modo que a prosperidade material não nos leve a ganância a avareza e ao egoísmo quantas pessoas prosperaram mas se tornaram tão egoístas elas não conseguem partilhar nada nós precisamos de uma mentalidade que nos leve a reconhecer de que tudo que nós somos foi o favor do Senhor que todas as vitórias que nós tivemos foi o favor do Senhor e agradecer a Deus por tudo que Ele já nos deu se nós temos hoje a oportunidade de ter um teto para morar um carro para dirigir agradeçamos ao Senhor é o favor dEle um dia uma pessoa estava reclamando que precisava de um sapato novo e murmurando reclamando aí caminhando encontrou um homem que não tinha os pés era para ele refletir olha aí está reclamando tem um sapato novo e é esse aí que nem os pés tem um outro texto que tem sido mal compreendido por muitos cristãos é o Sermão da Montanha capítulo 6 versículo 19 a 21 Sermão da Montanha capítulo 6 versículo 19 a 21 Mateus Mateus 6 19 a 21 diz não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça a ferrugem destrói onde os ladrões arrombam e furtam mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem onde os ladrões não arrombam nem furtam versículo 21 pois onde estiver o seu tesouro aí estará o seu coração foi o versículo que nós citamos alguém disse que Jesus ensinou que nós não podemos ter tesouros na terra não é isso gente Jesus não ensinou isso então tem pessoas dizendo assim Jesus ensinou que nós não podemos ter tesouros na terra não é isso que está escrito nós temos que ler o texto de forma certa e você também não vai encontrar na bíblia nenhum versículo que fale assim faça votos de pobreza não tem nenhum versículo que diz que você deve fazer voto de pobreza isso é uma tremenda hipocrisia todos nós queremos melhorar nossa condição isso é legítimo isso é digno todo trabalhador é digno do seu salário é bíblico todo trabalhador tem o apóstolo Paulo vai citar inclusive até o boi um animal de tração você não fecha a boca do boi que tem que debulhar tem que comer tem que ruminar se o boi trabalhou e ele vai ter a ração dele nós também trabalhamos e temos o nosso salário temos temos os nossos proventos nossas comissões temos a nossa fonte de renda então vamos entender esse versículo Jesus ensinou que nós não podemos ter tesouro aqui na terra não foi isso ele disse não acumuleis para vós tesouro sobre a terra a palavra traduzida no original grego eu sempre gosto de pesquisar no grego original a palavra traduzida do original grego como acumular significa ajuntar armazenar amontoar acumular riquezas manter em estoque armazenar reservar algo sobre prosperidade da alma que nós precisamos entender é que ela nos leva a viver acima do egoísmo quem é cristão verdadeiramente vai prosperar e também vai partilhar vai prosperar e vai ajudar porque definitivamente nós não podemos cair na armadilha da síndrome do tio Patinhas nós precisamos na medida que Deus nos abençoar partilhar ajudar apoiar é o que nós temos feito o propósito de nós prosperarmos materialmente não é represar os recursos só para nós mas é partilhar compartilharmos o que ele nos dá nós devemos ser como o leito de um rio por onde os recursos sempre passam não param de entrar mas também não param de sair juntar tesouros no céu é algo que se faz não só com investimento no galardão mas vem através de ganhar almas orar se consagrar buscar a Deus todas as vezes que o novo testamento fala sobre juntar tesouros no céu envolve algo que a pessoa faz com os recursos terrenos então o senhor jesus disse ao jovem rico para vender os seus bens e dar aos pobres e disse que isto significava ter um tesouro no céu evangelho de mateus 19 versículo 21 mateus 19 21 jesus respondeu se você quer ser perfeito e a palavra perfeito no original significa feito por inteiro perfeito feito feito por inteiro jesus disse se você quer ser perfeito vá vendo os seus bens dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus como é que a gente ajunta tesouros nos céus fazendo doações fazendo missões ajudando apoiando contribuindo com a nossa igreja local jesus disse se você quer ser perfeito feito por inteiro vá vendo os seus bens dê o dinheiro aos pobres ou seja faça assistência social e você terá tesouro nos céus depois venha e siga-me aí o jovem rico desistiu de seguir a jesus ele não queria partilhar aquilo que ele tinha paulo doutrinando seu filho na fé timóteo 1 Timóteo 6 versículo 17 a 19 1 Timóteo 6 17 a 19 está escrito ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza mas em Deus que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras generosos e prontos para repartir dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida você entendeu agora como é que a gente ajunta tesouro no céu você viu aí a resposta bíblica dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmo um firme fundamento para a era que há de vir lá no céu de glória e assim alcançarão a verdadeira vida ou seja a pessoa não precisa ficar sem tesouros na terra Deus quer que você tenha tesouros na terra assim e na medida que você prospera que você ajuda outros a prosperarem você contribui na sua igreja local você se torna um fiel dizimista um fiel ofertante você devolve as suas primícias ao senhor e ela também aprende a não repressar para si mas a transbordar para os outros a razão pela qual muitos não alcançam uma maior prosperidade é justamente pela mentalidade egoísta gente Deus ele não gosta de pessoas egoístas que só pensam em si narcisistas não ele quer pessoas empáticas generosas Deus abençoa pessoas generosas ele prospera ele prospera mais e mais pessoas generosas o apóstolo Tiago sabe o que ele escreveu Tiago capítulo 4 versículo 9 ele diz que algumas orações são puramente egoístas Tiago 4 versículo 3 Tiago capítulo 4 versículo 3 olha só quando pedem não recebem pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres está vendo aí pessoas egoístas gente só faz orações egoístas a pessoa só ora assim Senhor só pensa em si só a mim a minha família só pra mim e pra minha família só pra mim e pra minha família pedi-te não recebeis porque pedis maus para esbanjardes em vossos prazeres quando a pessoa quer receber de Deus só pra si mesma isto é como desperdício como esbanjamento o plano divino é que nós transbordemos que alcancemos o ideal de Deus é que ele quer nos tornar um canal de bênçãos Deus nos abençoou para nós abençoarmos o que que vocês fizeram esse ano foram lá no guarda roupa e doaram roupas pro brazar se desapegaram o que que nós fazemos no começo de cada mês separamos o nosso dízimo nossas premissas nossas ofertas porque o dízimo não é nosso está escrito em Levítico o dízimo é santo ao Senhor então ele é santo é separado a palavra santo é separado porque ele é consagrado eu não posso administrar o meu dízimo eu não posso reter o meu dízimo eu não posso gastar o meu dízimo eu devolvo o meu dízimo na casa do tesouro que é a igreja do Senhor amém e assim nós vamos vencendo o orgulho uma inclinação normal do ser humano e achar que as suas conquistas são fruto do seu esforço da sua habilidade eles esquecem da intervenção de Deus olha o que está escrito em Daniel capítulo 4 versículo 37 livro de Daniel 4 37 Deus fez com que Nabucodonosor olha o que diz o texto agora pois eu Nabucodonosor louvo exalto e glorifico o rei dos reis porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância aqui é o Nabucodonosor já reconhecendo Deus porque um dia ele se exaltou ele disse não foi eu que construí com a força do meu poder e Deus o abateu fez ele andar como um animal durante todo o tempo o rei Salomão escreveu em provérbios 16 18 a soberba o que acontece olha aí a soberba precede a ruína e o espírito arrogante vem antes da queda quando você vê uma pessoa caminhando pelo caminho da soberba só porque aumentou um pouquinho o padrão de vida já se torna soberbo já não fala com o porteiro do seu condomínio já não fala mais com as pessoas mais simples porque agora ela está em outro patamar queridos a condição para nós prosperarmos é viver a prosperidade interior passamos a viver a prosperidade interior quando Deus é o nosso maior valor a nossa maior riqueza e aí Jesus nos traz o segredo da prosperidade Mateus 6 33 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça as demais coisas serão acrescentadas se prosperamos espiritualmente nós iremos prosperar física e materialmente o Senhor vai nos ajudar a alcançar isso amém então qual é a condição de você prosperar por fora é prosperar por dentro é prosperar a tua alma hoje você está aqui com a tua alma a tua alma está prosperando hoje você entrou em comunhão com o cálice da bênção você em 2024 vai prosperar a sua alma vai crescer espiritualmente e todas as demais coisas vão ser acrescentadas em todas as áreas da sua vida abenço o favor do Senhor você vai ser uma pessoa extremamente grata a Deus por tudo que Ele já fez por Ele estar te dando saúde para você trabalhar para você viver eu quero hoje abençoar a tua vida primeiro a tua vida espiritual abençoar o teu trabalho o trabalho das tuas mãos a tua empresa do teu negócio as coisas que você está trabalhando no nome de Jesus amém levanta a sua mão direita Pai amado Deus eterno aqui estão os teus filhos eles receberam a tua palavra hoje Senhor eles receberam a boa doutrina bíblica eles foram exortados edificados e fortalecidos pelo teu Espírito hoje Senhor nós temos uma decisão que é a decisão de buscar mais e mais a prosperidade espiritual a prosperidade da alma a prosperidade por dentro porque se o nosso coração estiver vacinado nós iremos prosperar em todas as áreas das nossas vidas Pai amado eu abençoo os negócios dos teus servos os irmãos que trabalham com vendas que esse mês de janeiro possa surpreendê-los e lhes fazerem grandes negócios grandes bênçãos os irmãos que estão participando de licitações abençoa Senhor que as licitações sejam aprovadas e eles possam Senhor ampliar o nível de trabalho porque o Senhor conhece o coração dos teus servos Senhor e sabe que não está na vaidade nem na ganância mas o anseio de prosperar é para a glória do teu nome é para cuidar da família e para ajudar na igreja local em nome de Jesus Diga comigo em voz alta Senhor prospera-me para a glória do teu nome Amém eu não quero prosperar para mim mesmo eu quero prosperar para te glorificar cada vitória cada negócio que eu conseguir fechar que seja para louvor e glória do nome de Jesus Amém Amém Amém